Música Não me engano, sou eu, Alex, tudo bem? Não fica com medo não, velho, sou eu mesmo Oi Música Fala galera, beleza? João Caetano aqui Sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom, galera, para quem não está ligado, para quem não está assistindo o canal da minha irmã Basicamente tem alguma pessoa que está fazendo uma trollagem com a gente aqui em casa Já vou falando de cara que não Eu não sou o cara do porão A gente está tentando descobrir quem é essa pessoa que está vindo em nossa casa fazendo um monte de coisa Nós temos os nossos suspeitos Suspeito número 1 Eric Suspeito número 2 O jardineiro Suspeito número 3 Rosane Bom, pelo menos esses são os meus suspeitos Bom, para quem não está acompanhando essa série, você vai no canal da Paty e assiste todos os episódios Tudo começou quando eu estava viajando, nem em casa estava E a minha irmã filmou uma luz como se fosse uma lanterna passando ali embaixo Inclusive, ela até chamou a segurança do condomínio para vir aqui na nossa casa Para você entender de tão sério que é Vocês estão conseguindo ver, gente? Está se mexendo alguém lá dentro? Meu Deus Meu Deus, gente Vocês estão vendo, gente? Meu Deus, meu Deus Meu Deus, 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 meu Deus Meu Deus, Jesus amado Jesus amado, pera Pera Nós queixamos latindo Nós queixamos latindo Misericórdia, 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 misericórdia Misericórdia, 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 misericórdia Misericórdia, misericórdia Misericórdia, misericórdia Meu Deus Ai, vou entrar na mão Vou ligar pra segurança Ai, gente, eu tô muito nervosa, perdão Amigo, aminha do céu Aminha do céu Alô, 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 alô Jonathan, por favor Por favor, eu preciso de alguém agora Agora, Jonathan, alguém agora, Jonathan Aqui na minha casa, agora Por favor, alguém na minha casa, eu acabei de ver alguém Dentro da minha churrasqueira, dentro do salão de festa É sério, eu tô falando sério Por favor, eu preciso de alguém agora Por favor, eu tô com muito medo Minha mãe não me atende, por favor Só que depois de muita coisa acontecer A gente percebeu que nada passa de uma brincadeira É como se fosse um jogo A gente tá tentando descobrir quem é essa pessoa Pode ser qualquer um de nós Pode ser eu E eu posso estar mentindo pra vocês Pode ser o Gabriel, pode ser minha irmã, pode ser minha mãe Pode ser o Eric Mas não é nada de perigoso Porque a pessoa tá vindo aqui, deixando algumas pistas O que tem? O que é isso? Ah, é que você tá me trolando Não tô? Eu não tenho aquilo Não tem um salgadinho Mentira É um papel higiênico Tem um papel higiênico Tem até um pedaço solto Ui, será que tá usado? Ah, não pega Não pega, não pega Você não sabe onde é que tava Peraí, vamos ver o salgadinho Eu espero que esteja bem velho Mas o pacote tá lindo Quer experimentar? Eu experimento Eu experimento Quebra um, quebra um Quebra um, pra você ver Mentira Não, para, você tá zoando Não, você tá me zoando A gente até suspeita Que pode ser algum youtuber Que mora aqui no meu condomínio Tenta fazer algum tipo de brincadeira Não, não tá legal E você não tá permitido Eu faço isso Se for algum youtuber Que mora aqui no meu condomínio E tá entrando na minha casa Só pra fazer isso Eu tô pedindo pra você parar Vem, conversa comigo Primeiro E a gente marca de gravar alguma coisa Agora Pra você ficar entrando na minha casa Não tá certo não, meu amigo É, galera Esse aqui é o porão A gente inclusive Tá até deixando fechado Porque é muito cabuloso Olha esse lugar aqui Teve várias vezes Que a gente escutou Passos aqui embaixo Quando a gente veio Já não tinha mais nada Então o que eu vou fazer No vídeo de hoje? Basicamente Eu vou fazer uma trollagem Com a minha família Fazendo barulho aqui embaixo Batendo nas portas ali debaixo Pra fazer com que eles desçam Aqui embaixo E eu dei um susto neles A ideia justamente É eu chamar a atenção deles Aqui pra baixo E dar um susto Dizendo que eu sou o cara do porão Dois, gente Se você curtiu a ideia desse vídeo De deixar muito like Clica muito Montando gostei Que você sabe Que me ajuda demais, velho E também se inscreve no canal Porque nesse canal Aqui tem vídeo novo Todo dia Às 8 horas da noite Se inscreve aí Que a gente tá quase chegando A 10 milhões de inscritos Manda o canal pros seus amigos E não se esquece Que eu faço live lá na Booyah Todos os dias Digitar ARP No Cidade Alta Me assiste lá Só procura BOOYA Baixa aplicativo no celular E assiste as minhas lives Que vale muito a pena É isso aí, gente Partiu começar essa doagem Que vai ser incrível Bora Que barulho de filme de terror, velho Tá Caramba É, gente Aqui é dessa Nossa Fez muito bagulho agora Tinha que bater aqui no teto, mano Alguma coisa Que isso aqui dá É embaixo É... Que merda Que merda Que merda Ah, mano Que sem graça Eles já viram Um... Nesse Se der Inscreva-se Que merda 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 E Certo Viva! Meu Deus, galera. Eles vieram rápido demais. A Patrícia deve ter escutado. Sempre que ela escuta alguma coisa, ela já começa a gravar. Sempre que eles escutam, a Patrícia escuta alguma coisa aqui embaixo. Vem gravar, tá ligado? Meu Deus, mano. Pé de cabra. Cara, não é possível. Meu Deus! Peraí. Que dó, mano. Que dó, mano. Estou chamando a Rosane. Quer ver o que eu vou fazer? Vou dar um susto neles. Calma. Cara, se tiver uma pessoa, é uma pessoa só. Nós estamos em frente. Exatamente. Qualquer coisa pula todo mundo. Exatamente. Vai ter que pular todo mundo em cima. E agora nós vamos descobrir que não vem. O que eu vou fazer? Chegou. Vamos descobrir. Acabou. Estou cansado. Estou cansado. Vai. Fica pronta. Vem, vem, vem. Eu cheguei. Eu cheguei. Eu cheguei. Que misericórdia. Ai meu Deus. Desculpa. Ai meu Deus. Cara, eu vou ficar... Eu não vou ficar cantando. Desculpa, desculpa. Eu estou tremendo. Você é idiota, moleque. Nossa Senhora. Espera aí. Eu sou o cara do porão. Você? Sim. Sim. Eu fiz esse vídeo para revelar. Você que faz tempo e tempo fazendo isso? Sim. Eu sou eu. Não sou o João. Não sou o João. Ele está gravando. É trollagem. Cara, como você é o cara do porão? Quando a gente estava gravando, a gente estava em Londrina e apareceu um cara ali embaixo. E eu estava em... Hã? É óbvio. Você estava em Dubai. É Dubai. É trollagem. Desculpa. É trollagem. Não sou eu. Então você não é o cara do porão. Eu não entendi nada. Não sou. É uma brincadeira. Ah... Desculpa. Desculpa. Você está doido. Desculpa. Desculpa. Nós estamos surtando com esse troço. Gabriel? Não está. Ele também pegou. É sério. Ele quase caiu. Foi bom ou não foi? Nossa. Foi bom. Foi bem bom. Você tem que aprender mais comigo. A gente tem que aprender mais comigo. O pai sabe o que está fazendo. Mas enfim, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabe. Se inscreve no canal. E clica muito no botão gostei para me ajudar. Vai no canal da Paty. Você quer entender tudo o que está acontecendo desde o primeiro episódio. No canal dela tem uma playlist. Então vai lá. Assiste. E eu vou atualizando vocês e ela também. Fechou? É isso aí. Valeu. Até amanhã. Tchau. Tchau.